REC pra você conseguir assinar o Clube Smiles com desconto, presta bastante atenção. Olha só esse print que nós alertamos os nossos alunos lá no Caldealertas e aqui você pode perceber o seguinte, olha só. Para garantir a melhor para a sua viagem, é simples, assine o plano 1K do Clube Smiles e receba 9 mil milhas na hora. Olha só, 9 milhas na hora, mil milhas do plano mais 8 mil milhas bônus por apenas R$ 42,00. Já no chat, assim que você entra na aba de Clube, você vê em Clube Smiles, vai aparecer um chat. Olha que interessante, presta bastante atenção aqui. Ele está dando aqui, receba 5 mil milhas na hora. Aqui no chat você está recebendo 10, é o dobro. Então olha só, presta atenção, ganhe 10 mil milhas na hora aderindo ao Clube 1K. Plano 1K, receba 10 mil milhas na hora, 9 mil milhas bônus mais mil milhas, 42 pagamento mensal ou 12 vezes de 39 pagamento anual parcelado, o anual é à vista. Aconselho que você assine o mensal, porque depois de 6 meses, que é o período exigido mínimo para você estar aqui neste clube, é o que você pode depois ligar, com essa barganha de ligar e negociar. Então olha só, se você chegou aqui e não está entendendo nada, vou fazer um overview para você, presta bastante atenção. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. A gente posta todos os dias, praticamente 5 vezes na semana, aulas, hacks, estratégias que estão acontecendo no mercado. E sempre que surge essa estratégia, você precisa estar atento aqui ao nosso canal. Então já se inscreve e ativa a notificação. Nessa dica aqui, eu vou te mostrar como você pode assinar o Clube Smiles pelo chat e receber aqui 9 mil milhas de graça, ao invés de 5. Se você fosse assinar tradicionalmente, você receberia aqui 5 mil milhas da hora, ou seja, assinaria por mil e teria mais 4 na hora. Se você fizer pelo chat, você consegue aqui já um bom desconto. Aonde esse milheiro, esse custo de aquisição das milhas aqui, fica para você por 16 reais. Olha que interessante. Então vamos lá, vamos fazer a conta. Sempre que você tiver a promoção da adesão ou não, a oferta no chat costuma ser mais atrativa. A promoção que está vigente hoje, você ganha 8 mil milhas, que no caso era ontem, tá? 8 mil milhas bônus, enquanto no chat é possível ganhar 9. Ah, Luiz, entrei e já não está mais 8, está somente 5. Beleza, mas no chat ainda continua aqui 10 mil milhas que você recebe na hora. E olha só o custo que fica, fica interessante. Lembrando que a assinatura do Clube da Smiles não é para você ficar rico, para você ganhar 1 milhão de milhas. Não, é para você ter um clube assinado e participar de promoções paralelas, como compra no Shopping Smiles, como transferências de 100%, envolvendo Esfera, Livelo e demais programas de fidelidade, até mesmo demais cartões de crédito. Então você fica munido dessa carta na manga de já ter o clube e ainda assina por um preço interessante. Então assim, tanto no chat, em qualquer momento da campanha da Smiles, a bonificação é apenas uma nova adesão. Ou para quem já tem realizado adesão com bônus a mais de 365 dias. Então vamos lá. Luiz, eu já tenho o clube assinado. Leia aqui comigo. Tanto no chat, quanto em qualquer outra campanha da Smiles, a bonificação é apenas para novas adesões. Ou para você que já tem o clube assinado, realizado adesão com bônus a mais de 365 dias. Beleza? Então pronto, você vai entrar no site que está aqui, faça o login, aguarde receber o chat e uma promoção. Então você precisa abrir aqui. Então você vai abrir aqui o clube. Vamos lá. Vou abrir Smiles novamente aqui para você entender. Você vai abrir Smiles. Você vem em clube. A hora que você vem em clube e vem entrar, pronto, já recebi. É rápido. Às vezes demora um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é rápido aqui. Exemplo da oferta. Olha só. Assinatura de clube 1K, ganha 9 mil milhas bônus na hora. Assine o plano mensal de R$42,00 e fique pelo menos 6 meses pagando esse valor. O cálculo do milheiro fica então 6 meses pagando R$42,00. Fica um total de R$252,00. Divididos aqui o total de milhas. 6 mil milhas do plano um mês, 9 mil milhas de plano bônus. Então dá um total de 15 mil milhas. Se eu pegar aqui, R$252,00, dividir por 15, fica R$16,80. Fica até um preço mais baixo do que o valor que está sendo negociado, que é R$17,00, R$17,50 aqui. Então é interessante. Você não perde dinheiro se assinar o clube da Smiles. Pelo contrário, você fica ali tendo um lucrinho bem simbólico. Mas o intuito do clube Smiles não é você ganhar dinheiro na assinatura. É que você acumule milhas o mais baixo dos preços que você conseguir e aí sim você vai participar de promoções paralelas. Faça o plano mensal, pois 6 meses você tem como renegociar sua mensalidade. Você entra em contato no chat solicitando cancelamento e diga que você está fazendo uma redução de custo. E se você tem a oferta melhor, vai insistindo no cancelamento até o especialista começar a falar para você. O que eles costumam falar? Isso aqui, clube 1K pagando R$10,00 por mês. Tá bom? Interessante também. 100 milhas pagando 6 meses R$1,00 por mês. Também é um outro plano que eles costumam solicitar para você. Prossiga com o cancelamento até oferecerem uma dessas duas opções aqui. Caso o cancelamento realmente ocorra, você pode desistir do cancelamento ou até mesmo tentar um outro dia com outro especialista. Beleza? Olha só que dica de ouro, hein? Fala a verdade se não vale um like aqui nesse vídeo. Então já deixa um like, se inscreve no canal e para você que está chegando aqui, que ele entender melhor sobre o universo das bilhas, o primeiro link da descrição, você tem diretamente com o meu time uma mentoria que vale R$500,00 de 30 minutos por R$0,00. Então toca no link aqui, já garanta a sua também. Fale diretamente com o meu time, tira todas as dúvidas, monte o seu plano personalizado e comece com o pé direito. Na verdade, com os dois pés no universo das milhas, beleza? Nós vamos ver o nosso próximo vídeo que vai aparecer aqui, que é sobre Clube Tudo Azul. Como que você pode acumular milhas da Tudo Azul também dentro dessas promoções e bonificações, beleza? Em 3, 2, 1, no ar te vejo no nosso próximo vídeo, maratone. Pelo menos 5 vídeos aqui do canal para você já ter uma consciência muito maior do que você precisa fazer no universo das milhas. para viajar mais ou até mesmo para fazer uma nova fonte de renda. Te vejo lá.